As eleições legislativas na França foram antecipadas para 30 de junho. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente francês Emmanuel Macron, depois que o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional obteve quase um terço dos votos para o Parlamento Europeu. O candidato de extrema-direita Jordan Bardellat, de 28 anos, obteve entre 31% e 32% dos votos, seguido de longe pela candidata da situação, Valérie Raet, com 15%, e pelo socialista Raphaël Glucksmann, com 14%, de acordo com estimativas dos institutos de pesquisa IFOP e Ipsos. Estamos prontos para estar no poder se o povo francês nos apoiar nas eleições legislativas adiante. Estamos prontos para virar o país de ponto a cabeça, para defender os interesses do povo francês, acabar com a imigração em massa, para fazer o poder de compra dos franceses uma prioridade, prontos para reindustrializar o país. Estamos prontos para revirar o país, para trazer a França de volta à vida. Na mensagem televisionada em que anunciou a dissolução do Parlamento, Macron afirmou que o resultado das eleições europeias não é bom para os partidos que defendem a Europa. O presidente e o primeiro-ministro Gabriel Atal se envolveram amplamente na reta final da campanha, com o objetivo de frear a extrema-direita. A vitória do reagrupamento nacional confirma o sucesso dos esforços de Marine Le Pen para dar uma imagem mais moderada ao partido que herdou em 2018 do pai Jean-Marie Le Pen, conhecido por comentários racistas e antissenitas.